Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. O Fórum Nacional do Ensino Religioso está completando 25 anos. Nós estamos hoje aqui com o coordenador do Fonapé, Elcio Sechetti. Seja bem-vindo, Elcio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Fih. Alegria recebê-lo aqui no Religar. Você pode participar do nosso programa, acompanhar as nossas atividades, se inscrever no nosso canal no YouTube. Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Então, acesse o nosso canal, inscreva-se lá, marque no sino para receber as nossas notificações, curta e compartilhe o programa Religar. Elcio, primeiro, saudação aos colegas, aos amigos do Fonapé, maior associação de docentes de ensino religioso do nosso país, completando agora 25 anos. Nós trabalhamos juntos em muitas frentes. Como é que começou o Fonapé, Elcio? Uma alegria toda nossa de poder compartilhar esse momento especial da história do Fórum também com os colegas, os telespectadores do programa Religar. Então, a história do Fórum começou em setembro de 1995. Na verdade, claro que esse é o ato, é o mês do ato fundador. Havia movimentos anteriores, pessoas engajadas, mas a consolidação do Fórum foi numa assembleia, que marcava também naquela oportunidade, os cinco anos, do Conselho de Igrejas para a Educação Religiosa de Santa Catarina. Era um conselho ecumênico de igrejas cristãs, que desde a década de 70 mantinha um convênio com a Secretaria de Estado e Educação, e eles haviam cunhado em parceria com a Secretaria uma proposta de educação religiosa ecumênica. Então, essa trajetória, portanto, de duas décadas e meia que antecede, junto com outras instituições parecidas, como a Assintec do Paraná, nós tínhamos outra associação no Espírito Santo, no Mato Grosso, da mesma natureza, essas experiências levaram à reflexão que já não era possível apenas acolher os cristãos. Então, o conceito de comunismo exatamente posto aqui. Era necessário dar um passo além e termos uma iniciativa interreligiosa, então, abrindo para o universo da diversidade religiosa. E as pessoas aí, desse momento, dessa época, enfim, conseguiram consolidar a formação do Fonapé com essa intenção. Sim, nesses primeiros anos, vocês conseguiram, já de imediato, uma boa penetração junto a docentes de ensino religioso, ou isso foi sendo conquistado aos poucos? Em parte, sim. O Fórum já nasce forte, bastante forte, pelo seguinte motivo. No ato de fundação do Fórum, havia representantes, coordenadores de ensino religioso ou de educação religiosa de vários estados do Brasil. Eram pessoas que trabalhavam em secretarias de educação e que ali estavam. Então, o Fonapé nasce em Santa Catarina, mas já tem um conjunto de integrantes de âmbito nacional. E, com isso, isso facilita a ramificação do Fórum pelo país. Claro que era um outro tempo, mal que se tinha início da internet, e-mails, não tinha facilidade de comunicação de hoje. E o primeiro obstáculo que fez com que talvez o Fórum ganhasse rápida adesão foi o fato da LDB, a primeira versão do artigo 33, manter a concepção de ensino religioso confissional ou interconfissional. Então, foi uma oportunidade de o Fonapé já ter uma bandeira para contestar, não é? E isso instaura um movimento muito forte, tanto que os deputados do Congresso, logo no início do ano de 97, começam a receber uma carta que o Fonapé articulou, e tudo era fax, era bobina, não é? E aí, em dado momento, disseram, pelo amor de Deus, acalme a base, porque não tem mais bobina aqui no Congresso que receba tanto fax desses professores e tudo que é lado do Brasil. O fato é que, infelizmente, o Fonapé foi protagonista junto com outras instituições, nós conseguimos alterar o primeiro artigo da nova LDB, isso é um fato inédito, histórico, e demonstrou muita força naquele momento. O Fonapé defende o ensino religioso não confissional, mas como é que você apresenta essa proposta de ensino religioso, cunhada, discutida com as bases pelo Fonapé? Então, é uma proposta que, como eu dizia, desde o princípio, ela parte da intenção de acolher a diversidade religiosa. Então, o termo encomunismo não dá conta dessa concepção, é um esforço de diálogo, de acolhimento de todo o movimento religioso, das tradições religiosas, e, mais recentemente, a gente tem também agregado a essa característica, a esse conceito, a ideia de que é um ensino religioso também intercultural, porque, como religião e cultura estão aí intrinsecamente vinculados, ao fomentar o diálogo interreligioso, também se está fomentando um diálogo intercultural. E, também, às vezes, a gente caracteriza, a depender do contexto, para facilitar o entendimento, de um ensino religioso laico, porque é um ensino religioso que parte de conhecimentos científicos. Então, não é uma... não se parte de uma teologia ou de uma... enfim, um ensino doutrinal, mas é a partir do estudo de elementos científicos que tratam dos fenômenos religiosos na escola. E, a partir disso, instrumentalizar a geração de jovens que passam para a educação básica a entenderem, assim como entendem do conhecimento histórico, do geográfico, entendem do conhecimento religioso para facilitar a sua leitura de mundo, sua inserção social, sua leitura crítica da realidade. Então, a gente fala que é laico porque ele não tem interesses privados, é um interesse público e também não contrasta com a função social da escola e sua face também laica, pública, enquanto escola pública mesmo. Vocês, como fórum, junto de outras associações, outros colegas da área, participaram ativamente na discussão sobre as diretrizes curriculares para a licenciatura em ciência da religião. O FONAPé reconhece a formação de docente para o ensino religioso através dessa disciplina, ciência da religião? Sim, reconhece e não de agora. Na verdade, desde a época do CIER, antes de constituição do FONAPé, já houve, só falar um recorte, da história muito local, da história catarinense, já havia, já tinham, pelo menos dois ou três projetos sido encaminhados ao Conselho Federal de Educação, era a nomenclatura da época, buscando uma formação específica para os professores de educação religiosa ainda. Então, tem uma história aí. Logo, na sequência da fundação do fórum, já em 96, Santa Catarina, o Estado, a rede estadual, ela cria um programa de formação de professores público aos moldes de um parfor de hoje, que tivemos recentemente, chamado Magister. Nesse Magister, a licenciatura de ensino religioso entrou no rol. E, justamente, então, as primeiras instituições que ofertam isso no nosso Estado, e que, pelo que consta, são também as primeiras que oferecem a formação para professores de ensino religioso nessa perspectiva, em todo o cenário brasileiro. Então, já durante, ao longo do ano de 96, então, a FURB, Universidade Regional de Blumenau, a Universidade da Região de Joinville, e a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Então, são três universidades que acolhem esse projeto. E qual é o título do projeto? Graduação em Ciências da Religião, Licenciatura em Ensino Religioso. Então, desde o princípio, a preocupação pela formação de professores é existente, e também, desde o princípio, a ideia de que é o campo das ciências da religião que oferece um arcabouço epistemológico, metodológico também, de estudo para o ensino religioso. Então, isso nasce, de alguma maneira, com bastante integração. É quase sinônimo falar de ciências da religião e ensino religioso em termos de formação inicial, para nós é quase um sinônimo, não há diferenciação. E assim, os projetos foram, claro, aprimorando com o passar do tempo e muitos cursos florescendo, nascendo, mas sem uma diretriz. Então, o fato de conquistarmos uma diretriz praticamente 20 anos após os primeiros cursos é também uma outra conquista histórica, do qual o próprio Fonapé, junto com o Amptrek, sobretudo, e o CNE, enfim, conseguimos consolidar um projeto que é contextualizado, que é próprio de um momento histórico e que, daqui a pouco, claro, a gente pode aperfeiçoar e as experiências também em curso podem nos dar elementos para avançar nessa consolidação. Nós estamos, o que, há uns dois anos, na aprovação dessas diretrizes. Você já sente um impacto das diretrizes curriculares para licenciatura e ciência da religião no contexto da formação de docente de ensino religioso? Sim, nós teremos agora, em dezembro, completaremos dois anos, dezembro de 2020, dois anos de homologação das diretrizes. O que que, os impactos evidentes desde então? Houve oferta por parte de instituições que não estavam, até então, envolvidas com o ensino religioso, até mesmo com ciência da religião. Estou falando assim de grupos hoje que detêm grandes fatias na oferta de cursos EAD, por exemplo, despertou interesse e hoje o ensino religioso consta no portfólio de cursos de algumas dessas instituições que, como eu dizia, não tinham historicamente envolvimento algum em a defesa da área, dos professores e assim por diante. Então, temos o impacto. Ou seja, ciências da religião hoje é uma licenciatura como qualquer outra em termos de normatização. Isso é interessante, embora também, agora, por exemplo, há um florescimento por parte massiva de atendimento. Vamos só, me permitam interrompê-lo para a gente fazer uma pausa aqui na nossa conversa e a gente segue no segundo bloco conversando sobre esse assunto. No Religar de hoje nós estamos falando sobre os 25 anos do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso e o coordenador do Fórum, Fonapé, está aqui conosco, o Elcio Sequete. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.